Fala pessoal, hoje passeiozinho rápido, bem no modo express, eu vou apresentar a vocês o Museu de Arte do Rio. Se você está chegando aqui agora, Satanagiro Carioca Tour, guia turístico do Rio de Janeiro. O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, zona portuária do Rio, na região central da cidade. Ele fica nesses dois edifícios, tem um restaurante na cobertura, inclusive você pode ir até a cobertura para tirar foto, sem necessidade de pagar. E às terças o Museu tem acesso gratuito. Porém, vale lembrar que a gente está num momento de pandemia, então a maior parte dos espaços culturais da cidade estão fechados. Mas qualquer coisa é só vocês procurarem aí nas redes sociais do Museu para ver como é que está funcionando, se já reabriu ou não. Até onde eu sei, eu acho que não. Mas é isso, gente, um espaço interessante na cidade do Rio de Janeiro. Hoje foi rapidinho e é isso. Valeu e até a próxima.